Em Guaxupé, no sul de Minas, mais de 250 mil reais foram recuperados em produtos da marca O Boticário, após assalto na cidade. Confira a reportagem. Em Guaxupé, no sul de Minas, um assalto à mão armada foi registrado no centro de distribuição da empresa O Boticário. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, diversos assaltantes chegaram ao local com dois caminhões baús, renderam o segurança que foi amarrado e levaram milhares de produtos nos dois caminhões. A Polícia Rodoviária fez o cerco e bloqueio na região da rodovia MG 450. Um dos caminhões foi avistado e dado ordem de parada ao condutor que furou o bloqueio e fugiu, sendo acompanhado pelos policiais. Após seis quilômetros de perseguição, o condutor diminuiu a velocidade e, com o veículo ainda em movimento, pulou, vindo a cair na pista e tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. O caminhão era utilizado no assalto e estava com placa clonada e foi furtado na cidade de São Paulo. O condutor de 25 anos, natural de São Paulo, possui várias passagens pela polícia e em seu bolso foi localizado uma porção de cocaína. O motorista foi preso em flagrante, o caminhão apreendido e encaminhado para o pátio credenciado. Segundo a polícia, foram roubados 2.232 produtos da marca O Boticário, avaliados em cerca de 255 mil reais.